E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as minhas impressões de leitura desse livro aqui, Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Neil Gaiman é super famoso, né? Muita gente conhece o Neil Gaiman pelo Sandman, né? Os quadrinhos, mas ele também publica literatura, tá? É o segundo livro que eu li dele, diz que essa é a edição preferida do autor. Saiu pela Intrínseca, tá? Com tradução do Fábio Barreto e essa edição que eu estou lendo aqui, eu li aqui, é a de 2016. É o segundo livro que eu leio do autor, eu não li os quadrinhos, eu li os deuses americanos também e não gostei muito dos deuses americanos, tá? E vou dizer para vocês que eu gostei também bem medião desse livro aqui. Acho que eu gostei um pouquinho mais desse do que do anterior e eu vou falar um pouquinho para vocês, então, das minhas impressões de leitura. O livro é uma espécie de fantasia urbana, não é uma fantasia dessas que se passam em tempo e espaço mítico. É uma fantasia que se passa em Londres, uma espécie do que ele chama de Londres de baixo, mas não é só baixo de estar nos esgotos por canais não acessados pela população de cima. Esse Londres de baixo também é uma espécie de portal para uma outra Londres, tá? Existem, existe como você passar de uma para outra, mas há consequências. Do que que fala a história? O personagem principal, o protagonista é o Richard Mayhew. Ele é um cara que trabalha no escritório, tem ali uma vidinha mais ou menos, reclama do trânsito, tá sempre atrasado, tem perspectivas de subir na carreira, tem uma namorada que ele não sabe se vai casar ou não, parece que vai. E ele tá atrasado pra um jantar com essa namorada e o chefe dela, né? O que que acontece? Ele encontra, ele vê uma pessoa no chão, ele vê uma moça no chão, ferida, e ele decide ajudar essa moça. Mas eles estão atrasados pro jantar, um jantar que ele teve que se virar pra arrumar uma reserva de última hora. E a namorada vai sozinha pro jantar, ele pega essa moça e leva pra casa pra cuidar dela, né? A moça, a namorada fica muito pé da vida, termina o relacionamento com ele, e ali ele cuida dessa menina. Ele se arrepende e vai se arrepender muito mais, porque essa moça que ele ajuda, né? É uma das pessoas, desses moradores, dessa Londres de baixo. Que é muito, assim, ela não é bem explicada, sabe? Essa Londres de baixo, como eu falei, ela tem características aí da mesma Londres, você pode transitar por ela, mas uma vez que você está nessa Londres de baixo, as pessoas na Londres de cima não te reconhecem, mesmo que você esteja no mesmo espaço dessas pessoas na Londres de cima. Elas olham pra você, elas parecem que te reconhecem, mesmo se são seus amigos, né? A Londres de cima, e depois esquecem que você existe. Tem aí uma espécie de portal pra um outro mundo que também ocupa o mesmo espaço, sabe? Essa é a confusão entre as duas Londres. Essa moça se chama Dor, de porta mesmo, e a família dela toda tem um dom de abrir portas para outros mundos, para outros lugares. E a Dor está sendo perseguida por dois grandes assassinos do tempo e espaço. Eles conseguem viajar para tempos e espaços diferentes, são os grandes assassinos desse outro mundo. E o Richard acaba também sendo perseguido por eles. A família da Dor foi toda morta, não sabe porquê. Ela está procurando informações por que a família dela foi morta, e ela está sendo perseguida, provavelmente, pelas pessoas que mataram a sua família. E o Richard entra no meio desse bolo todo. E aí a fórmula desse tipo de narrativa se repete, né, gente? Um vilão que você não imagina que possa ser um vilão, reviravoltas aí na narrativa, desafios que elas têm que enfrentar para não morrer, um herói improvável vindo de um outro mundo, que vai salvar a moça. Então, assim, é essa fórmula irrepetida à exaustão que o Neil Gaiman vai utilizar nesse livro. Eu gostei da metáfora da Londres de baixo, porque ela tem uma relação com a invisibilidade de algumas pessoas nessa Londres de cima. Muitas das pessoas que são da Londres de baixo, quando acessam essa Londres de cima, são as pessoas que são invisíveis. E a gente vive numa sociedade com pessoas socialmente invisíveis, né? A invisibilidade social existe. Então, há um grande paralelo ali, embora ele não diga exatamente com essas palavras. Então, é interessante. Só que essa divisão de mundos, ela é muito mal explicada. Ele não dá muito material para o leitor, sabe? Fica tudo no não dito. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu achei uma coisa um pouco ruim, já que ele explica tanto, já que ele é tão prolixo, já que ele gosta de escrever tanto e de escrever cenas. Tem horas que são, assim, até insuportáveis. Mas aí, quando vai falar disso, por exemplo, ele não fala. Como eu disse, a narrativa é muito descritiva, ela demora a embalar. Assim, as 50, 60 ou até mais primeiras páginas são bastante difíceis de serem vencidas. E, assim, até engrena um certo momento. Mas, como eu disse, caem numa certa estrutura, acho ele descritivo demais, acho desnecessário. Acho ele muito prolixo. Eu tenho problemas com escritores que são prolixos. Um livro de 400 páginas. E você fala, bom, se o cara focasse realmente no essencial, esse livro teria 200, 250. E, pelo visto, no prefácio, ele meio que brigou também com a editora ou com a gente literária, não tenho certeza, para incluir algumas coisas. Ou seja, seria maior, inclusive, o livro se não fossem os cortes. Então, eu fico imaginando o quanto ele é prolixo, sabe? Então, assim, eu posso dizer que as minhas experiências com o Neil Gaiman, no geral, não foram tão boas, assim. Essa foi um pouquinho melhor do que o livro anterior. Mas nada para dizer, assim, pô, aí gosto, gosto desse escritor mesmo. Beleza? Então, por isso, nem vou aumentar muito aqui a minha análise. Você já leu o Neil Gaiman? Escreva aqui nos comentários, se você gostou. Me dê contra-argumentos. Talvez você possa me convencer e dizer. Nesse debate, às vezes, a gente passa a gostar do livro, que talvez não tenha gostado tanto, justamente pelos argumentos que os outros dão. Então, é legal a gente fazer esse bate-papo, beleza? Fico por aqui, então. Peço para você se inscrever no canal, se não for inscrito. Ative as notificações. Dê aquele like. Assista outros vídeos. Me segue nas outras redes sociais. Eu posto diariamente conteúdo nas redes sociais. E também fica aí uma sugestão para você que gosta de língua francesa, que gosta de idiomas. Eu tenho um outro canal aqui, chamado Universo Francês, onde eu posto vídeos de cultura, de língua, de vocabulário, etc., de língua francesa, beleza? Me procura lá. Fico por aqui, então. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. E até a próxima.